bicho, se você não ia, se você não fisgasse isso aí, eu ia te xingar o seu de ninguém sapateia, bicho doido cês não vai acreditar no que aconteceu, cês não tá entendendo, dois piaus ó isso aqui, é mole o negócio desse? aí sim, se eu contar, tô mentindo cê tá doido, dois piaus pai, olha por isso que é bom pescar com dois anzol, se vocês seguirem minha dica que eu falo pô dois anzol na mesma linha aí, pega de dois de uma vez rapaz os dois da medida, mas vou soltar, vai pra vida olha que piauzão é mole o negócio desse isso isso o bicho brabo três pinta, esse vai pro frito mais tarde galera, se não é inscrito no canal ainda se inscreve, beleza? deixa aquele like vamos continuar a pescaria olha pensa num bicho brabo chega sai pena da varinha pio três pinta, esse vai pro frito olha o tamanho da criatura olha o tamanho da criatura pio três pinta piau três pinta piau três pinta piau três pinta Três pintas Vai pra vida Fala galera da pesca Mais um final de pescaria, beleza? Queria agradecer você que ficou até esse ponto do vídeo Se curtiu o vídeo, deixa aquele like Se inscreve no canal, beleza? Um forte abraço, fiquem com Deus, até a próxima Valeu!